Mais de 70 anos depois de ditado, e olha que é tempo, o Código Penal Brasileiro vai ser revisado e atualizado para adequar-se a esse momento que vivemos. Se a gente for pensar, há 70 anos atrás, quantas coisas mudaram e quanto que antes situações que eram consideradas, não é que eram consideradas existentes, porque nem existiam, passaram a ser passíveis de punição, outras menos e a sociedade mudou realmente. Mas então faz um tempo considerável que nós vivemos sobre um Código Penal que sofreu algumas mudanças pontuais, tipo a questão da virgindade em relação à mulher, essas coisas que caíram, mas que no seu âmago não foi mexido. Então, foi feito aqui um primeiro importante passo no Senado. Foi através do presidente Sarney, foi criada a Comissão de Juristas, encarregada de elaborar as propostas de revisão do texto atual e que a semana que passou foi entregue por essa comissão que, não sei, às vezes eles não gostam muito que chamem de notáveis, mas são, se não são todos conhecidos da população, são pessoas com carreiras muito importantes, contribuições muito importantes em relação à criminalidade e que trabalharam de forma muito dedicada, excepcionalmente, com inúmeras audiências públicas para poder fazer esse relatório que foi entregue agora ao Senado. O anteprojeto, como nós estamos denominando que foi entregue, enfrenta de maneira corajosa questões muito polêmicas. Isso, achei importante, como disseram alguns dos que participaram, nenhum assunto polêmico foi deixado de fora. Muito bem, porque agora nós vamos debater aqui no Senado, mas se pronunciaram e se posicionaram sobre eutanásia, sobre aborto, consumo de drogas e homofobia. Além disso, o anteprojeto pretende sistematizar o conteúdo de todas as cerca de 120 leis esparsas que foram sendo editadas ao longo de todos esses anos, como as leis de crimes ambientais, de crimes cibernéticos, crimes de colarinho branco, lei Maria da Penha e tantas outras. Hoje é uma colcha de retalho. Então, o trabalho a ser feito é enorme. Primeiro, de tornar esse código harmonioso e mais sintético e depois de se pronunciar sobre temas que até então não entravam na pauta. Por exemplo, a homofobia. A própria homossexualidade, há 70 anos atrás, era tão vergonhosa e escondida que nem falava disso. As pessoas homossexuais casavam, viviam uma vida de inferno, porque não correspondia à sua orientação sexual. A questão do aborto, teve vários momentos diferentes no país. Eutanásia nem se falava muito. Então, consumo de drogas, menos ainda. Então, esses assuntos, pela primeira vez, nós vamos tratá-los agora na contemporaneidade. Alguns crimes foram submetidos por esta revisão a uma rigorosa avaliação quanto às suas penas. Isso também foi muito bom. Por exemplo, em alguns casos, elas foram reduzidas, porque elas foram consideradas exageradas. Por exemplo, falsificação de medicamentos é seríssimo como crime, mas passou a ter uma pena de 15 anos foi para 12, porque senão ficaria incompatível a pena para uma falsificação de medicamento com outras penas, para situações até mais graves, mas que tinham penas menores. Em outros casos, a pena foi aumentada, como no caso do homicídio culposo, cuja pena máxima passou de 3 para 4 anos, podendo chegar a 8, se for caracterizada a culpa gravíssima. Então, era muito esquisito, porque nós tínhamos, para remédio falso, nós tínhamos uma situação que poderia passar 15 anos na cadeia, e para homicídio culposo chegava a 8. Então, era 3, aliás, e agora passou a 8. Então, essa desproporcionalidade que está sendo equalizada. E no que diz respeito à tipificação de novos crimes, a proposta da comissão atualiza o código, caracterizando como passíveis de pena coisas que também antigamente existiam. Ah, mas como existiam? Mas não estava no código penal, como o bullying, por exemplo. Aquela criança, ou aquele cidadão que era humilhado, ou aquela criança que era perseguida, intimidação vexatória, sempre existiu, mas não tinha penalidade. Caracterizado pela intimidação, constrangimento, ameaça, assédio sexual, agressão de criança ou de adolescente, valendo-se de pretensa a situação de superioridade, causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial, passa agora a ter uma penalidade. E também o crime de stalking, que é a perseguição obsessiva de alguém, tipo assim, a atração fatal daqueles filmes. Isso é crime agora, né? Na proposta aqui enviada. Nos dois casos de bullying e de stalking, é preciso que haja representação da vítima. Complica um pouco, mas é um avanço, antes nós não tínhamos nada, né? O anteprojeto traz ainda uma importante inovação. Trata-se da introdução de um capítulo sobre os crimes contra os direitos humanos, onde se incluem os crimes contra a humanidade, os crimes de tortura, o tráfico de pessoas, os crimes contra a memória social, o racismo e os crimes resultantes de preconceito e discriminação, além dos crimes contra pessoas vulneráveis. O projeto de lei 656, que apresentei no Senado no ano passado, separava o crime de estupro do crime de atentado violento ao pudor. O objetivo de minha proposta era superar a impunidade que tem sido verificada com relação àqueles que cometem estupro sem conjunção carnal. Porque é uma coisa você estuprar, a outra você bolina alguém. E estava tudo junto. Então, o que acontecia, senador Pedro Davin, é que o juiz ficava constrangido de aplicar uma pena tão séria como para um estupro, para uma bolinação. Os dois são sérios, mas vamos comparar ao outro. Então, tinha que separar. E eu fiquei muito satisfeita com a denominação de molestamento sexual. A comissão, então, incorporou minha proposição ao anteprojeto, o que me deixou muito satisfeita, porque nós queremos que o estupro seja punido e isso estava atrapalhando muito a punição de estupro e de molestamento, porque o molestamento acabava não sendo punido. Também me deu particular satisfação a inclusão no texto da comissão, de atos de violência motivados pela identidade de gênero ou orientação sexual, entre as motivações que caracterizam o crime de discriminação e preconceito. Isso foi, não posso dizer vitória, mas foi uma vitória, no sentido que a comissão aceitou, acatou e está mandando para o Senado para que nós possamos agora avaliar dentro dessa proposta tão bem elaborada por tantas pessoas tão respeitáveis. As propostas da comissão já começaram a levantar polêmicas e muitas terão que ser debatidas no Congresso e com a sociedade. Mas, como disse o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe, no seu conjunto, entre aspas, elas irão facilitar enormemente a compreensão da sociedade, do cidadão e dos operadores do direito, tornando a legislação mais efetiva, mais clara e mais facilmente aplicável. O anteprojeto, de qualquer maneira, já chega ao Congresso com uma boa dose de participação da sociedade. Durante os sete meses em que a comissão se dedicou, essa comissão especial de juristas, que quando se dedicaram à elaboração, foram realizadas audiências públicas e examinadas mais de 6 mil sugestões, senador Paulo Davin, que foram enviadas por pessoas e organizações interessadas no debate. As propostas agora precisam ser transformadas em um projeto de lei por nós, senadores, para serem votadas nas duas casas do Congresso. E, quando aprovado, seguir para ser sancionado pela Presidência da República para entrar em vigor. A previsão é de que todo o processo no Senado esteja concluído para votação até o final desse ano. O tempo, eu realizo, não é dos maiores para se fazer essa tarefa, uma tarefa de extrema responsabilidade e tamanha importância. Mas não resta dúvida de que realizar a reforma e atualização do Código Penal é uma tarefa que vem atrasada, é muito urgente, necessária e eu quero parabenizar os juristas que se dedicaram a essa tarefa, ao senador Pedro Taques que deu a sugestão, ao presidente Sarney que imediatamente acatou e formou essa comissão de juristas tão especiais e que usaram do seu tempo para se dedicarem a essa renovação do nosso Código Penal. Muito obrigada, senhor presidente.